Eu não quero mais você Perto de mim Você nunca me entendeu Não vivo assim, não Nunca mais serei O seu de amor E não vai sentir mais o teu calor Você já me fez sofrer Eu nunca adorava E então eu resolvi não mais ficar Pra não chorar Quando eu vi você passar Com outro alguém Percebi que pra você Não sou ninguém Pra bem longe eu vou E lhe agu o teu amor Meu amor Nunca mais terei Essa grande dor Eu te dou Você já me fez sofrer Te adorar E então eu resolvi Não mais ficar Pra não chorar Eu não quero mais você Perto de mim Você nunca me entendeu Eu não vivo assim, não Nunca mais serei O seu grande amor Grande amor E não vai sentir mais o teu calor Meu calor Você já me fez sofrer Te adorar E então eu resolvi E não mais ficar Pra não chorar E não mais ficar Legenda Adriana Zanotto